Vamos falar de Blues Muito obrigado por terem vindo e boa tarde a todos. Hoje é um dia duplamente especial para mim porque faço 40 anos hoje. Depois podem deixar as prendas lá fora ou podem ir até comprar. E eu espero que nós vamos estar aqui mais um pouco. Da água. O convidado de hoje é especialíssimo para toda a gente, para mim muito. O Rui é presença já grande na minha vida porque é amigo da família, da família do meu pai. E lembro-me de uma história incrível quando estávamos na Covilhã, o meu pai vive na Covilhã. E fomos ver um concerto ao Fundão, que é uma terra ao lado da Covilhã, é Vila Verde da Covilhã, vá. Fomos ver um concerto, eu devia ter pai seis anos, ou oito, não sei, era pequenito. E fomos ver o concerto e o meu pai disse, olha, vamos conhecer o Rui Veloso. Eu vou. Vou conhecer o gajo que está no palco, nem eu sonhava que ia tocar. E fomos ao camarim e o Rui, a simpatia que é, deu-me um aperto de mão. E eu disse, nunca mais lave esta mão na minha vida. Mas já lavei. E hoje tenho o prazer enorme de trazer aqui o grande, o Rui Veloso. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Está tudo bem? Não, está, sobreviveram ao furacão. É o primeiro furacão musical, que é o furacão Leslie. Estas coisas, não é? Aquela história do gajo que dizia, vem o lobo, vem o lobo, não é? Quando vier. E nunca veio, depois. Quando o lobo realmente veio, o pessoal não acreditam nele, o que vai acontecer da próxima vez. Porque ontem tinha um espetáculo com a aula dos namorados no Coliseu em Lisboa, era convidado. E a Mafalda Veiga fazia um espetáculo no Campo Pequeno e os gajos cancelaram tudo. E é, pois foi muito chato mesmo. E não se passou nada, quer dizer... Era isto. Nada. É um furacão português. Quantas vezes na minha casa já passaram lá furacões e caíram árvores, mas ontem realmente não foi nada. Portanto, estes gajos, pá, o gajo que se chama, não sei pá, tenho aquela sensação que eles estavam com tantos cuidados com a gente. Mas depois, quando chega a cena dos impostos, tem muito menos cuidado e aquelas coisas todas. Não, não é? Se tem... Era com o furacão. Bom, vou gerar aqui nisto. Muito bem. Eu gosto de ficar a gerada à guitarra. Nós estamos aqui para falar de blues, mas esta é uma rubrica, é um programa que eu tenho no YouTube e que, pela segunda vez, passamos a este formato com vocês aí desse lado, nós deste lado. E também exclusivamente para o festival. Nós devemos tocar alguma coisa, o que Deus, nosso Senhor, ou vosso Senhor, tanto faz, quiser. A primeira pergunta da praxe, quem é o Rui Veloso? Sou eu. Que alívio. Eu só queria ter a certeza. Eu só passo para não ser. Eu queria ter a certeza que eras tu. Obrigado. Pronto. Como é que tu te defines? Como é que ele me define? Eu não ando muito à procura de definições sobre a minha pessoa, não é? Para quê? Sou uma pessoa normal, com qualidades e com defeitos, como todos nós, não é? Tenho mais... Tive uma queda para a música de miúdo, mas isso foi porque calhou, não é? Estas coisas da vida, o aleatório da vida, calhou-me a mim. Queda para a música e a música termos escolhido para ser músico. E o meu pai tem-me dado explicações de matemática. Porque eu até às explicações era um aluno na matemática e depois comecei a patinar na matemática. Devido às explicações do teu pai? Devido às explicações. O meu pai era uma melga. Não fazes nada, não des todas, não fazes exercícios. Ele é um amigo meu, também há as explicações. Estás a ver o Guilherme? Guilherme, pá, este gajo é assim, pronto. Mas estava-me sempre a chantear com a matemática. Fiquei a testar a matemática. E eu, a matemática era fundamental para eu ir para a arquitetura, que era para onde eu queria ir, para a arquitetura, design. Era assim a minha ideia. Sempre tive, assim, mãos preocupações, e continuo a ter preocupações estéticas. Aí está giro. Se não estudares matemática, nunca serás ninguém na vida, não é? É um belo exemplo. Eu também tinha jeito para línguas, não é? Por causa do ouvido. Deu bom ouvido. E pronto, tive que ir para isso, não é? Agora, eu tinha terror do que vinha a seguir, que era, tipo, pá, não sei, professor. Ixi, caraca, tomei agora, se fosse agora. Estava lixado. Advogado? Provavelmente estava melhor. A minha irmã disse não. Eu ouvi a minha irmã dizer não, porque ela é advogada. Foste tu, não foste, Maria? Claro. Não sei, mas eu ouvi a voz dela. E então, tive sorte, porque eu, entretanto, nessas coisas, no meio disso tudo, andava a tocar. Descobri a guitarra, descobri a harmónica, descobri os blues e tal e qual, não é? Coincidentemente, eu estou a tocar com o Carl Minman, filho do Wolfram. Filho do Wolfram, que era, foi o único grupo que eu tive. Antes da tua carreira à solda, não é? Sim. Foi o único grupo. Um grupo que não era um grupo, quer dizer, que é um encontro de gajos ao fim de semana na casa dos meus pais. E, basicamente, depois ia lá a malta toda, amigos e não sei o quê, que sentavam para lá nas escadas, a beber cerveja e, pronto, ia tocar. Tínhamos umas sessões de blues muito giras mesmo. Altamente. Muito descomprometidas. E de borla. Exato. Olha, e qual é o teu top 5 de canções de blues? Ah, sei lá, toquei tantas, mas já não me lembro de quase nada, porque eu não tenho tocado blues, não é? Nem ouço muito blues, não é? É raro. Vou ouvir de vez em quando, mas ouço mais outras coisas, mas muitas coisas influenciadas pelo blues, em que o blues também circula, sei lá, Prince, por exemplo, é um dos músicos que eu gosto muito, em que tem muito blues lá, mas também tem, o Prince era um, foi aquele que misturou aquelas coisas todas e misturou jazz, blues, funk, soul, rock, e fundamentalmente ele fez aquele approach ao rock, que aquela zona de música ainda não tinha conseguido e o Prince misturou aquilo tudo, não é? Mas, não sei, pronto, Tom Waits também tem muito blues, muita canção de blues, muita influência. E depois, claro, ouço mais outra vez em quando, pego no Freddie King, os Kings, não é? Albert, Freddie. E o Bibi. O Bibi, Nighthawk, assim, uns, vou ouvindo, não é? Mas, canções de blues, não sei. O Sky is Crying é uma delas, que é da Freddie King. Como é que se chama aquela? Opa, eu nem lembro dos nomes. Eu tocava-as. O que é que eu toquei com o Bibi King? Trill is Gone. Trill is Gone é uma delas também. Trill is Gone é a tua praia. Eagle Flies on Friday. Ah, Stormy Monday. Stormy Monday, claro. T-Bone Walker, pá. Sabes que eu, até te vou contar uma história, se calhar não sabes. O T-Bone Walker eu conheci em casa do teu pai, na Rua do Pinheiro Manso. Ah, é? Exatamente, um álbum do T-Bone Walker que o Miguel tinha para lá porque eu adorava. Andei anos, anos à procura desse disco, pá. O que é que és isso? Olha, diz o meu pai que tenho ele. Tens, Pedro. Passei, eu não tinha visto. Aí eu não tenho. Então, T-Bone Walker, pá. Eu andei anos à procura, pá. Eu guiava-me agora no CD. Guiava-me pela capa, pá. Mas o CD correspondente desse disco que existe, que eu tenho, não tem capa, não é igual. Portanto, pá, dei muitas voltas para ter isso. Porque esse disco marcou-me. Marcou-me bastante, pá. Eu gravei-o. Me emprestaram, eu gravei. Foi o Miguel que me emprestou, coisa assim. Gravei-o. E pronto, devo ter para lá, nas minhas bobinas, lá deve estar esse disco. Eu adoro o T-Bone Walker. É uma das referências do W.B. King? Jimmy Reed. O Walker também. Jimmy Reed. Adoro-se. Mas eu ligo muito, não só às gitares, mas ligo muito aos cantores. Claro. Os arranjos, um dos que eu, que é tipo topo, 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 que é o Howlin' Wolf, não é? Tipo, shh. Que com o Muddy Waters faz a dicotomia, como há no rock do Beatles ou Stones. Exato, exato. No blues é Muddy Waters ou Howlin' Wolf. E um sacava a música ao outro e tal. Andavam à porrada. Sim, por causa dos blues. Não chegaram a andar, mas havia lá um bate-boca, não é? Arrubar músicos uns aos outros. Exato, exato. Não só músicas. O que se chama era o Hubert Samlin. O Samlin que andava ali de um lado para o outro e tal. Era vacuna, era vacuna. Mas já estamos com a falar de coisas que eles, pronto, depois não... Eles vão pesquisar, depois que há internet agora. Hubert Samlin, já morreu. Ele estava velhinho. Ainda fez o Crossroads. Fez o Crossroads. O primeiro Crossroads que eu vivi em tua casa, com o John Mayer, tipo, tu disseste, olha, está aqui um puto, este gajo é fixe, tens de ouvir este John Mayer. Pai em 2000 ou... Já foi, há uns anos. Já foi. Ou não, se calhar antes, é Pai em 90 e tal, alguma coisa assim. Não sei, Crossroads. Uns 15 anos, não sei. Foi o primeiro Crossroads que o Clapton fez. Talvez. E que o John Mayer é tipo o puto. Tenho os DVDs todos disso. O puto convidado. Eu lembro-me de ver o Hubert Samlin lá. E estava o Hubert Samlin com a guitarra toda assinada. Sim. Uma lesfaltada. Estia espetacular. Alto DVD. Bom, já estamos a desvanear, não é? É verdade, mas é para isto que cá estamos. Os teus desvaneios. E o que é que é o blues para ti? Como defines o blues? É como é que dizia ao outro, não é? Para mim, eu concordo muito com isso. Não sei o que é que dizia isso. Blues is a feeling. É um bocado isso. Eu nem sei porque é que eu gostei de blues. É uma coisa... Tem que haver qualquer coisa dentro que nos atraia para ali. Eu não sei o que é que me atraiu. Se era pelo simples facto de ser uma coisa diferente por ser... Eu era muito... Muito cedo acordei por causa da minha casa, do meu pai e da minha mãe. Acordei para a realidade do mundo, não é? O racismo foi das primeiras coisas com que eu contactei e que me fez muita impressão. Eu lembro-me de ficar impressionado com o discurso da liberdade do Martin Luther King. Foi uma coisa que me marcou na minha vida. Talvez isso me tenha impelido para esse lado. Não sei. Eu provavelmente também tenho uma parte negra em mim. que eu descobri há uns anos. E, portanto, essa parte também... Não sei. Eu sempre fui sempre para esse lado. A minha música favorita foi sempre a soul, os blues, o funk. Sempre que, apesar de não ser super óbvio para muita gente, o blues na tua música, na tua obra, para mim é altamente óbvio que... Conceição é um blues... Já nem falo do Chico Fininho, que é o mais... O Chico Fininho é um blues, não é? É o mais escarrado, não é? Chama-lhe rock and roll. Mas aquilo é um shuffle, não é? Sai água, o blues... Sai água, o blues e tem muita coisa, não é? Mesmo na maneira de eu tocar a guitarra. O blues está sempre lá. E o feeling, eu até acho que é mais a forma como tocantas, o vibrato, os glissandos para a nota, não é? Não é um... Ah, bom, bom. Não é bem direto do rock, não é do pop, de maneira nenhuma. É muito mais smooth, não é? Mais... Isso é... Eu não estou acostumado a ouvir esse tipo de comentários. Não estou porque... Eu não estou porque eu explico até porquê. Porque, normalmente, uma pessoa tem entrevistas, as pessoas não percebem muito do que se está a passar. E ele sabe. É verdade. É verdade. Eu até tenho uma história aqui curiosa, que se passou comigo em 1992, quando eu fui tocar a Expo, a Sevilha, e fui entrevistado lá por uma rádio espanhola. E fiquei muito surpreendido, porque em Portugal não era muito normal isso acontecer. É muito difícil. Havia um ou outro que sabiam ler nas entrelinhas, como tu, como tu lês. E o espanhol derrotou-me, porque ele começou a analisar o Mingus e o Samurais, tipo... Mas ele conhecia mais. Dizeram, rapaz, tens aqui influências disto. E eu... Ah... Tens aqui influências disto, aqui nesta coisa. Faz-me lembrar. E eu disse, olha... Então tenho que vir à Espanha para um gajo me fazer isto, não é? É sim, eu sou o suspeito, porque eu tive o Mingus e o Samurais antes dele sair, porque o meu tio Miguel deu-me o disco, autografado por ti, eu tinha tipo... Este disco ainda nem saiu e eu tenho o disco. Nem sabia. Tipo uma semana antes, uma coisa assim. E obviamente que eu conheço a tua obra profundamente. Aliás, a minha iniciação no blues vem da tua música, inconscientemente, porque eu ouvia as tuas músicas antes de sequer imaginar que ia tocar. Da tua cena, do Mark Knopfler, do Eric Clapton, são assim aquelas três... Mark Knopfler, claro, mas o Mark Knopfler para mim nem é um... nem é um... digo, não é um gajo dos blues, para mim. Mas também tem ali umas... Está ali as pentatónicas e... Ah, ali, sim, claro. Brothers in Arms, para mim é um blues-ass. Mas não é um gajo dos blues, para mim é um... Não sendo. Ele é muito... Ele está muito ligado ao country... Country, sim. Bluegrass e tal, o Chet Atkins, que era um dos ídolos dele. E tu tens... Steve Wonder é uma influência forte. Muito, muito, muito. Muito, muito. Aqui há uns tempos fizemos um concerto em tua homenagem onde só fomos buscar lá dos Ypsilon. Sim. Da tua música, nem os Bs eram. Eram tipo... Sim. Temas que ninguém sabe que seriam teus. Andamos à procura, os difíceis mesmo. Engraçado. Tipo quê? Tipo quê? Pá, deixa-me ver se eu me lembro. Eu tenho aqui uma playlist, mas agora apanhaste-me um despercebido. Ah, pronto. Eu sei tocar. Se eu tocar a música, eu digo de qual é? A minha namorada até fala estrangeiro. Ah, sim, está bem. É o Steve Wonder de caraças, não é? Pá, não sei, não sei. Eu não me lembro de ter feito isso. Não, não. Não digo... Não é uma música do Steve Wonder, mas é aquele vibe do Steve Wonder que é entre o shuffle e um funk. Sem o funk, talvez. Aquela cena meio... Uma harmonia blusada, que é primeiro e quarto grau, quase. O que eu sou a suíça é tudo um bocado insípido, porque eu na cabeça tinha uma coisa e depois o que fazia, nunca conseguia fazer o que tinha na cabeça. Que sorte! Era muito... Correu-te bem. Imagina se tinhas feito o que tinha na cabeça. Não correu muito bem, não. Se calhar se tivesse feito o que tinhas na cabeça e não estava nada bem. Ah, eu acho graça tu dizeres que me correu bem, porque eu acho que não me correu bem. Ah, eu acho que sim. Eu acho que a maioria das coisas que fiz não me correram bem. Isso tudo, sinceramente. Ah, sim? Que giro. Sim, eu tenho alguma dificuldade em ouvir e ainda deteto... Pá, ainda tenho na cabeça aquilo que eu queria atingir e que não consegui. Portanto, ainda tenho essa mágoa de ter feito as coisas e de não ter conseguido. É pá, é tão simples como isto. É como os homens e os samurais e eu não ter arranjado um Fender Rhodes, pá, ou no Alto da Pimenta. E termos que fazer aquela porcaria com o... Com o Cinto. Com o DX7, pá, ou com o M1 da Korg, não é? Portanto, é muito diferente. Claro. Bem diferente. Eu queria o Aerofender Rhodes, mas era uma coisa mais de ricos e nós éramos, fomos sempre muito pobres nisso. Quer dizer, mesmo no Mungos e os samurais... Agora já tens um vorlito, pelo menos. Agora tenho tudo. O Aerofender Rhodes, tenho tudo. Agora não me falta nada se possível. Pronto, já podes fazer agora. Domingos, por exemplo, eu queria um Hammond, mas arranjei um Hammond daqueles baratos, não era um Hammond de terceira. Eu agora tenho um de primeira, mesmo um B3, não é? Ah, já tens um B3. É um A100, que é a mesma coisa. É o B100, é uma coisa. É o B3 caseiro. Exato. Que tem coluna em baixo, não é? É fantástico. É, mas é um B3, é a mesma coisa. Hã? Nós ainda gravamos com esse órgão. Quando gravamos o disco de Monstro Mau, ainda usamos esse sement. Acho que era o que já tinhas. É, era que eu vendia as azeitonas. Com a Led... Com a Led? Não, sem a Led. Sem a Led. A Led é que é meio... Não, com a Led. Vendi por 120 contos, 600 euros. Forro. Foi barato. Muito mau negócio para ti. Para mim foi mau. E não tinhas o meu número. Tu tens o meu número, podias me ter ligado. É verdade, é verdade. Compraram aquilo por 600 euros impecável. Reconstruído e tal. Seminovo. Foi o que me custou a reconstrução. Foi a reconstrução. Aquilo que estava todo lixado em que fui eu buscá-lo ali ao estúdio de Passo de Árvores. Eu basicamente roubei o Hammond. Quer dizer, quando foste no escarro, ele diz que não te pagavam. Não, o Pedro Vandeca. Então tinha aquilo lá. Nem sabia onde é que tinham aquilo e tal. Eu fui lá com uma carrinha e saquei o Hammond. Porque eu ainda tive que andar à procura dele. Estava todo escafiado. Teclas, partidas e todo sujo e tal. E o Vina pôs-me aquilo impecável. Custou 600 euros. Eu vendi-lhes aquilo por 600 euros. Foi assim. Porque, entretanto, tinha comprado o outro. Ah, então esse que nós usamos já não o tens. Tens agora o outro. Tem, tem. Deve ter o... Acho que é o Salsa. O Salsa que deve ter o Alto Alto. É que ele também estava a correr. Era do Caraças. Então que imite... É um filhote do B3. Ah, mas suava bem do Caraças. O B3 é mais... Até eu gravei Hammond, por isso... Sim, claro. É muito fixe. É só uma tecla. Isso suava maravilhoso. Olha, e qual foi o teu primeiro contacto com o blues? Lembras-te assim o primeiro momento? É, isso é... Isso eu estava a... Claro. O primeiro momento claro para ti. Estava a bocado. Porque se calhar tiveste outros que não te recordam. Não sei. É uma coisa parecida com o blues. Foi provavelmente gospel. Cena de gospel. O Golden Gate Quartet. O meu pai tinha lá um disco dos Golden Gate Quartet. Que era o... Que é uma cena que é assim. Eu até posso... Eu lembro-me disto. Lembro-me mais ou menos. Quer dizer, só... A base era... Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Oh, oh. I went as a learner. I saw the night and day, I asked the Lord to help me, and he showed me the way. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Coisa dessas. Lembrei-me. Eu acho que deve ter sido uma coisa deste género. Porque eles estão todos muito ligados. O gospel, o blues. Muitos dos bluesmen vinham da igreja, de cantarem na igreja. As work songs, não é? Exatamente. Aquilo, os blues foram às work songs, às canções dos escravos. Eu aqui há uns tempos entrevistei o Zach Harmon, que é um bluesman do Mississippi também. Zach Harmon? Conheces? Não sei o que chama-se Zé e é do Mississippi. Não, Zach... Mas é do Mississippi de baixo. Está bem. Ali mais perto de Vila Verde. Zach Harmon. Ele não se chama Zé. Zeke Harmon. Não, Zeke com Z-A-E. Desculpa, Z-A-C. Zeke mesmo com Z-A-C. Zeke Harmon. Não sei quem é. E o gajo é que me falou que no Mississippi, há três Mississippis. Há o Delta Mississippi, onde vem a maior parte deles. Delta Blues. Depois há o Uphills Mississippi, que é o Hillbilly Mississippi. E há o Downtown Mississippi. Ok. E o Hillbilly é muito mais countryzado, muito mais a fugir para os grooves, menos shuffle, muito mais... Aquela coisa mais quase bluegrass às vezes também. O Downtown Mississippi é super gospel. É muito influenciado no gospel. E o Delta Mississippi é que é o blues do John Lee Ucker e da malta que saíram lá. Membro do próprio Muddy Waters e do Hall & Wolfe que saíram dali para Chicago, mas vinha o Buddy Guy, que também vem dessa região. Nós temos no festival o Bubu Davis, na quinta-feira, que ainda não comprou bilhetes, está a perder. A quinta-feira vem o Bubu Davis, que é do Delta da Mississippi. E é aqui que eles tocam? Não, no Teatro Circo. Ah, no Teatro Circo, mas exatamente. Esses dois concertos são no Teatro Circo. Certo, certo. E o Bubu Davis, que é ainda dos últimos dessa geração, um negro analfabeto, 72 anos. Ah. O pai dele trabalhou nos Campos de Algodão, tocou com o John Lee Ucker, o pai dele também. Tal que toca-se lá, dobro. Armónica e canta. Ah, ok. Mas desdentado. Ah, com o... Sim. Incrível, incrível. É um concerto. Desdentado, faz parte. É brutal. É para manter a persona. Como é que era o Sonny Boy William, sempre era que tinha os pulbões verdes por dentro. Exato. E punha a harmónica na boca e tocava só com a boca. Tinha uns... Faltavam-lhe os dentes. Os pulbões verdes por causa do verdete daqui do... Da harmónica. De um tal da harmónica. Então tinha sempre um, digamos, uma cuspideira ao lado. Tocava e tal... Verde. É verdade, isso. Faz parte do Sonny Boy. É isso? O gancho tocou. Bad man, ugly. Harmónica só. Como tinha a harmónica dentro da boca. Tocava só com a boca. Batia palmas e tocava a harmónica. No brutal. Ainda não tinha descoberto aquela pelique que o Bob Dylan depois usou. De pôr a harmónica aqui. Ele punha só a boca. Não, não, não. Olha, e o teu bluesman preferido, se tivesses que escolher um? Não tens que escolher, mas se tivesses. Queres vinho? Pode ser um bocadinho. Eu não sei se me vai fazer mal. Tenho andado com a tensão alta. Hã? Baixa a tensão. Baixa a tensão, se não tenhas dúvida. Se for a garrafa toda, um gajo fica muito menos atento. Mas olha, este é de bom, querido. Tchau, meu amigo. Ora bem. Ai, não é que... Já baixou a tensão. Não viste aquela... Nunca viste na internet. Aquela cena do padre, perdido, tipo na Alemanha. O padre está a falar. Está assim no... Tipo... A falar com o microfone. Está o gajo com a pia ao lado. Não acho que eu nunca viste. Ele vai fazer uma coisa. E o padre fala, faz assim na pia. É muito bom. O hábito faz o monge. Eu sou um monge, coitado. Mas ora bem. Quem é então o teu bluesman preferido, se conseguires... Vivo. Tanto faz. O vivo é o Taj Mahal. Adoro o Taj Mahal. E não está mal no Taj Mahal. Para mim é um expoente. Eu gosto do Taj Mahal desde que o conheci. Desde o Six Days on the Road, que é uma coisa muito antiga dele, não é? E tu conheces o Taj Mahal pessoalmente também. Conheci o Taj Mahal pessoalmente. Tive uma grande conversa com ele no Cruzeiro e tal. E eu respondo-me. Tenho lá o mail do gajo e tal. E meia volta mando-lhe uns abraços e tal. Porque eu disse-lhe que queria muito trazê-lo a Portugal. Vamos fazer isso. Ainda vamos fazer isso. Convenia dizer enquanto o gajo está vivo. Enquanto ele está vivo. Há muito mais gente. Isso. É mais barato depois dele não estar vivo, mas... Olha, um dos bluesman que eu ouvi muito... Há dois que eu... O que eu provavelmente gosto mais e que me bate mais, assim, imediatamente, é o Howlin' Wolf. Aquela voz, a harmónica do gajo. Os temas, a gravação, o som, tudo aquilo. Poderidade. O Howlin' Wolf. Aquela... Mais como o 8. Aquele poder. Sim, quem cantava muito a Howlin' Wolf era um dos meus guitarristas de slide favoritos de sempre, que era o Lowell George, com as duas Little Feet. Ele tinha aquela... O meu telefone era ringing and told me it was Sherman Mao. Estamos a ver aquele apolítico blues do... Eu também tocava isso, o apolítico blues. Que é um blues, assim, dos Little Feet, assim, meio estranho. Quem era muito influenciado pelo Howlin' Wolf era o Lowell George, que, infelizmente, meteu-se na droga. Pronto. Morreu cedo. E se calhar esteve uma matemática. Mas era o slide. Ele e o Ray Kudder eram amigos e tem coisas juntos até... Pouco, porque ele morreu muito novo, hein? Com 79. Morreu em 79. Com 30 e poucos anos. 30 e dois. Por ali. Mas o Ray Kudder, ainda ontem estive a ver, é outro. Pronto. Lá está. Blues. Sempre. No sentido do lado. Os rousos, os raízes dos blues e tal. Mas o slide, o slide. Curiosamente, eu ontem até estive a pensar nisso, porque estava a ver o Ray Kudder, tocar o Little Sister, por exemplo. E ele nem tocou slide. E estava a pensar que há menos guitarristas, tradicionalmente, nos últimos 40 anos, negros de slide e mais brancos. O Derek Kudder é o... O Derek Kudder é o... Sim, o Derek Kudder é o... Se calhar o... Sim, o Derek Kudder é o... Sim, o Derek Kudder é o... Não será... O lugar da minha idade. Sim, o Derek Kudder é muito bom. Mas para mim não é o melhor. Para mim o Ray Kudder continua a estar... Sim, é outro... Outro sítio. É outro sítio. É o som, tudo aquilo. O Derek Kudder é... O Derek Kudder é brutal. Adoro. Mas o Ray Kudder é o Ray Kudder. É. Mas eu gosto muito da Bonnie Raitt também. É, é do Caraças também. Bonnie Raitt tem uma mulher a tocar... A tocar slide. E a cantar para Caraças. A cantar. Esse cara... Susana Tedeschi também é boa. Mulher do Derek. É, foi aquela banha deles. É só do género. Mas não sei. Howlin Wolf talvez, não é? Mas depois... Howlin Wolf na guitarra... Não, não. Eu digo bluesman em geral. Muito difícil de escolher. Porque eu adoro o Freddie King, por exemplo. A cantar e a tocar. Mas uma parte do que eu toco tem Freddie King, tem Albert King, tem B.B. King. No fundo, uma pessoa acaba por conjugar uma série de coisas, não é? Eu ligava-te mais ao B.B. King, não por teres tocado com ele e por isso invejo-te até à morte. Mas... Esses já eram. Eu toquei com a filha que é tão feia como ele, mas não tão... Não toca tão bem guitarra. Não. Aliás, tocamos-te também. Também toquei. Mas não toca tão bem guitarra, nem canta tão bem guitarra. Ainda bem que ela não entende português. Mas eu vejo mais o B.B. King na tua forma de tocar. Como é que ela se chama? Shirley King. Shirley, Shirley. Eu vejo mais o B.B. King na tua forma de tocar. Talvez por tu seres mais melódico na forma de tocar. Sim, sim, é verdade. Tens razão. O Freddie King é agressivo e tu tens a cena como cantas. Tu tocas como cantas. Mas eu, entretanto, fui ouvindo. Larry Carlton. Claro. Robin Ford. Sim, é uma panela de... John Scofield. Scofield, que é o meu gajo do jazz. Tem o blues sempre com ele, não é? Que é brutal. O meu guitarrista do jazz. Sim, claro. O Scofield. Para mim, Scofield e Will Friesel são duas coisas... Também tu disto e o Will Friesel. É outro daquilo que eu adoro, não é? Ainda não saiu a entrevista, mas vai sair em... Ah, sim. Intervista em Will Friesel para este programa. Isso é incrível. Que história incrível. Estávamos aqui em Braga. Eu vou na rua, eu e Alex. Estamos a passear e... Bill Friesel. Não, deve ser o mesmo Bill Friesel. Na avenida não pode ser o mesmo. Estava visto. Na avenida, a tocar. Vi um cartaz. E eu, não pode ser um Bill Friesel ao vivo na Avenida de Graça. Fui ver e era o Bill Friesel na Avenida de Graça. Em Braga? Sim, no centro da cidade. Onde toca o rancho folclórico. E eu, tipo, a sério, o festival de jazz. E eu não sabia. Apanhei no dia. Sentámos-nos logo. E eu estou a vê-lo e a pensar isto que é incrível para entrevistar. Para o vamos falar de blues. Como é que eu olho? Olho, vejo o José Alberto, que é um amigo nosso que trabalha na câmara, do lado de trás do palco. E eu, José, consegues uma entrevista com o Bill Friesel? Sim, sim. Não tinha câmara. Telemóvel, iPhone, um para gravar o áudio, outro para filmar. Filmaste logo. E está lá. Tens que mandar isso. Vai sair, vai sair no rosto de falar de blues. Que é um tipo super afável. É incrível. Simpatiquíssimo. Já tive que lê-lo uma vez. Porque eu fui duas vezes ao Village Vanguard em Nova Iorque. Fui ver duas vezes o Bill Friesel. Eu gosto. Eu tenho assim. Eu tenho assim. Eu tenho que consertar-se. Para vocês não imaginarem o que é isto. CDs. Estás-te-te explicar o que é que são CDs? Porque há pessoal que não sabe o que são CDs. Ah, pois é, CDs. Mas eu... Agora já é só pens e... Também uso o Spotify. É como eu. Sim. Também tenho colunas no Wi-Fi pela casa toda. E o cara é um gajo ligar aquilo. E anda para casa toda a ouvir música. É uma maravilha. E não é para se fazer buracos na parede nem nada. É tipo aquecimento central, mas com música. Isso, pá. É uma maravilha. Uma maravilha. Um gajo desce, vai para a cozinha, vai para a sala, vai para o quarto. Sem para dar a mesma música. A mesma, exato. Um gajo não sai do quarto e deixa de ouvir a música. Tem música no quarto. Sai do quarto e deixa de ouvir a música. Agora não. Não, é porreira, é porreira. Mas eu adoro CDs porque... Os meus dois... Tenho dois carros, um pequenino e um maior. Os dois ainda têm CD. Portanto, já são valhotes. Os carros. E eu gosto muito do formato. Continuo a gostar muito do formato. Até porque no Spotify não tem informação nenhuma sobre os discos, que é uma coisa vergonhosa. Agora já começa a ter. Muito recente. Muito pouco. Mas tens que... Muito pouco. Mas é mesmo recente. É mesmo, mesmo, mesmo. Se é uma prática dos anos 30 e dos anos 40, quer dizer, já não se justifica uma pessoa ir ouvir uma música e não ter quem toca, quem produziu, etc. Toda essa gente conta. Aliás, basta ver os filmes. A que fixe a técnica é absolutamente obrigatória. Nos discos devia ser assim. Mas os discos é sempre esta... Agora, ontem quem ganhou o Pop Rock, não foi? Quem é que dizia? Não vejo essas cenas. Não. American Music Awards, eu vi uma notícia. Foi um gajo dos Flipknot que veio mandar vir por causa disso. Quem ganhou a cena Pop Rock foi o trio de rap. É por isso que eu não vejo essas coisas. Não, mas pronto. Para me dedicar e eu fico um... É só para percebermos o estado em que a indústria está, não é? Está um bocadinho dispersa e perdida, não é? E desesperada à procura dos dólares, não é? À procura do cacau, não é? É uma razão para tocar o blues e cantar o blues e lamentar essas coisas. Blues é um feeling. É tal coisa, nós voltamos ali atrás. Eu não sei porque é que gostei dos blues. Provavelmente por causa desse disco que era um single, não é? Que uma pai tinha, nem sequer era um LP. Era um single que eu... Um EP, que tinha quatro músicas. E eu fiquei muito ligado àquela do Go Tell It On The Mountain, That Jesus Christ Is Born. É quase uma canção de Natal, eu já a cantei aqui e acolá. E já tentei andar à procura dessa versão e nunca a encontrei. Há montes de versões. Há uma brutal dos Blind Boys of Alabama. Não, mas dos próprios, do Golden Gate Quartet. Do Golden Gate Quartet. A versão que eu tinha na cabeça dos meus pais, nunca a encontrei. É uma boa tarefa para fazerem em casa, googlar o... Go Tell It On The Mountain. Era, pronto, eram esses grupos vocais, de que eu gosto muito também. Eu ligo muito as vozes, como calculas. E gosto muito de grupos vocais. Como os Mills Brothers, por exemplo, que eram maravilhosos. Os Four Freshmen, grupos dos anos 50, não é? De Four Freshmen, então, são os... Sim, os quatro vozes, cinco vozes, seis às vezes. Os Four Freshmen tinham uma coisa que era... Eles tocavam ao mesmo tempo. Cantavam e tocavam. Portanto, eram contrabaixo, trombone, bateria e vozes. Os Four Freshmen são a base. Quem ouvir os Four Freshmen e depois ouvir os Beach Boys, percebe? O que é que o Brian Wilson andou a ouvir? Para fazer aquelas vozes dos Beach Boys. Antes que ele era o Freshmen, ele era fanático dos Freshmen. Eu também sou, também tenho uma... Mas tenho menos que ouvir o Frissel. Tenho para isto, não é? CDs, vá. Mas lá, voltamos àquela cena dos Blues is a Feeling. Que é uma coisa que eu ouço, que eu ouvi há muitos anos. Não sei se foi o próprio Muddy Waters que disse, não é? Sim, o Hendrix também dizia que o blues é muito fácil de tocar, difícil de sentir. E que tem aquela nota... Ou a cena do BB King, que acho que é a epítome do blues, o gajo toca... Estás a tocar um blues em lá e ele toca um lá. Não toca escala, é toca uma nota. Eu nem sei o que é isso, um blues em lá. Estás a ver? Eu não ponho 100 notas. É lá, é pegar no lá. É lá, é lá. Exato. Sim, um blues. Sim, é lá. A finalidade é lá. Não, mas uma... O gajo toca lá. Um solo em lá e já não sei bem o que é. Sabe, está-os. Quer dizer, sei porque ponho lá as mãos. É isso. Fazemos um blues? Podemos fazer qualquer coisa. Escolhe tu? Eu não escolho nada. Eu já não sei tocar blues, pá. Claro. Queres tocar aquela? Pode ser essa ou a outra. Cada almofada, eu quero. Que mania das almofadas, eu quero. Minha casa sempre cheia de almofadas. Sempre a deitar almofadas para o chão. Nós era para te fazer sentir em casa. Por que as mulheres gostam tanto de almofadas? Cama, quatro almofadas em cima ou seis, eu quero. Mas vai para a cama e... Começa a tirar almofadas para todo o lado. A Sílvia até já se está a coçar toda. A Sílvia já se está, tipo... Que ela tem para aí duzentas almofadas em cima da cama. Quem, quem? A mulher do meu pai. Pedro, estás a sentir isso na pele? Ainda mais bem feito. Antes de tudo que eu. E aí, vamos lá ver o que é que sai daqui. Oi, 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 oi. Tira daqui de lá, não é? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Já está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabe, há uma coisa engraçada. Não me lembro, nos anos do meu tio, Miguel, não sei se foi 40 ou 50. 50, talvez. Talvez 50. No D'Antonho. Foi no D'Antonho, 50. 50. 40. Bem, eu era... Quarenta? Talvez, foi noventa e... Quanto já foi em cada vez? Hã? Cinquenta já foi em cada vez. Cinquenta foi em Abregão, não é? Então, quarenta, nos quarenta anos do meu tio... Estava lá, pois, quarenta... Isto foi o quê? O Miguel foi... é de... Mil-ou-centos e dois, para aí. Noventa e... Noventa e quatro, para aí, não é? Ai, a sério... Ele é de cinquenta e quatro. Cinquenta e cinco. Pois, foi em noventa e cinco, foi lá. Já foi em noventa e cinco. Pronto, estava eu a começar a tocar. E nós fomos tocar com Big Fat Mama, a minha banda da altura. Eu, o Nico. E com a Marlene, que era uma vocalista caradiana. Fomos tocar ao D'Antonho. Fomos tocar ao D'Antonho nos anos do meu tio. Fomos oficelha, porque o Miguel, o filho dele, tocava comigo, não é? Saga Sofó. Exatamente. E eu lembro, foi a primeira epifania que eu tive. Também tocava a Maia de dois ou três anos. Mas eu tinha uma guitarra, um cabo e um amplificador. Que era bem longe do que é agora, não é? Também tem muito tempo. É isso, pronto. A minha vida mudou depois. Aliás, gravei o ar de rock todo com isso. Pronto. E é mais, um Marshall que eu tinha, a transistores. Era como o meu. Que era um nojo, pá. O meu era bem fixe. O meu era bem fixe, por acaso. Eu tinha um valve state, na altura, o Marshall valve state, que era válvula de preamp e transistores de... Eu já nem me lembro. Em 1977, um amplificador de transistores, devemos calcular que não deveria ser uma grande coisa. Eu comprei agora um cálcio. Mas pronto, 76 que é outra vez. Foi tudo gravado com isso. Mas lembro-me de... Tu estavas na festa, como convidado, do meu tio, claro, e tocaste uma música connosco. E eu naquela tempo, fogo, está aqui o Rui, a banda toda vai tocar e eu é que vou ter que sair e não toco com ele. Que merda. Nem pandeireta tinha-me, senão tinha tocado pandeireta contigo. Ah, pois, por causa da guitarra. Eu emprestei-te a guitarra e de repente tu tocaste e eu fiquei... Ai, que som de guitarra. O que é que fizeste ao amplificador? E tu, nada, não mexia, nada. Só toquei. Foi a minha primeira coisa, tipo, ok, já he entendido esta merda bem. Tenho que estudar bastante mais. Porque o gajo tem aquela fase de instrumentos e oficadores. Mas o grande problema é que depois tu andas a vida toda à procura... É piada, também é piada da coisa, não? É um gajo anda à procura a vida toda do... Quando estive em tua casa, quando estive... Do grau, aquele som, pá, que é um gajo que quer ouvir. Que é sempre diferente. É piada, é um gajo muda aí. É isso, muda sempre da opinião. Depende da humidade. Quando eu estive em tua casa, quando estivemos a gravar o disco do Monstro Mau, eu percebi... Ah, ok, então é permitido ter mais do que quatro guitarras. E mais do que doze. E mais do que sessenta e nove. E mais do que... Pronto, e então a partir daí comecei a investir. Sim, mas tu começaste a investir bastante mais cedo, porque eu não investia porque não tinha dinheiro, não é? Claro. E então, a partir de uma... Eu nem pedais tinha. Não, melhor. É para aí três pedais. E agora tenho para aí cem, não é? A minha mulher deu-me esta guitarra hoje de prenda de anos, estás a ver? Que linda, cara. Isto é casino, é casino? É casino. Casino. Andava atrás desta guitarra. Ah! E aí, pá, deixa eu lá pegar nisso. Deixa eu lá pegar nisso, que eu também, pá, é pifone casino. Isto é... É do John Lennon. Ah, é do Lennon. Casino é clássica do Lennon, mas há muitos gajos a tocar. O Gary Clark. Sempre foi mais uma carta, não é? Pronto. Pá, pois. Essa é full hollow. Muito linda. Tem que tocar hoje uma música que é para estrear... E gosto de um braço. É do que caralho esta guitarra. Gosto deste braço. E é a primeira guitarra que ela me deu, tendo eu 40, portanto, 40 guitarras, não é 40 anos... Já tens 40? Já. Estou no teu encalce, mas ainda não estou aí lá. Eu te quero é chegar às 40. Queres descer? Queres descer? Descer para as 40. Queres descer para as 40. Tens o meu número, depois falamos. Já vendi, o ano passado vendi para aí 11 ou 12 guitarras. Tu tens lá uma telecaster da Janelle, que acho que até tem o meu nome lá escrito nessa guitarra. Ai, a Janelle, é essa. Essa tem lá a Leofender. Essa tem a Leofender. A pergunta que eu te ia fazer a seguir... Tu já respondeste na primeira... Ele se não perguntou nada, pessoal. Normalmente perguntam... Não, estou a perguntar que eu não sei se... Podem perguntar. Sim. Pronto. Pode abrir um slot. Um Q&A. Como dizem os americanos. Abrir um slot para o pessoal, se quiser, fazer uma pergunta ou outra, exatamente. Alguém quer fazer uma pergunta? Desde que tenha a ver com o tema, quer dizer, não vou agora falar nem de gajas, nem de política, nem... Exato. Não vale a pena. Nem de impostos. Desde que tenha a ver com... Se alguém tiver alguma coisa a dizer, que fale agora ou que se calo para sempre. Ou que se calo para sempre. Ninguém tem nada a dizer. Se fosse assim, tinha que ir. Microfone, por aí e tal. Eu aposto que este pessoal na escola não era tão calado, não é? Aqui ninguém tem nada a dizer. Na escola toda a gente quer dizer... Mas também nos deste grande oportunidade. Já dei. Vamos esperar. A verdade é essa. Pode fazer-nos um intervalo que é para eu molhar o... É melhor. Para eu molhar o bico. Isto não vai fazer mal, querendo. Antes a ti que a mim. Agora aí está. Muito obrigado. A pergunta que eu... O microfone na mão se não ganha-me outra vez. Vamos, vamos, ouve. Alô, alô. A minha pergunta era... Dos vivos, qual era o teu bluesman preferido? Mas respondeste logo inicialmente o Taj Mahal. Porque normalmente, todos os convidados respondem mortos. Bluesman ou Muddy Waters ou Hall & Wolf. A pergunta... O normal, portanto, a minha segunda pergunta seria... E dos vivos? Mas pronto. Ok. Tu foste ao início. Alô, alô. Os vivos têm três que tivemos há bocado a falar que eu gosto particularmente, que é o Eric Bibb, que eu acho fantástico. É importante. Tem discos maravilhosos. Canta muito bem, toca muito bem. Tem um bom gosto, super relativo. E depois o Keb Moe, não é? Exatamente. Kevin Morris, não é como ele se chama? Não faço ideia, eu só conheço. É, assim, tipo Kevin Morris, Keb Moe. Ok. Assim uma coisa. Keb, K-E-B, não é? K-E-B, Keb Moe, assim, um diminutivo, não é? Uma espécie de um nominho. E que te quer absolutamente também. Fantástico. Muito na onda do Taj Mahal, que é um bluesman que, como o Raik Uder e pessoas dos blues... Não é um bluesman que... Ele toca o blues tradicional, não é? Pega nas coisas tradicionais. Tem aquele finger-picking tradicional dos blues, como o Raik Uder, dos blues do Delta e não sei o quê, mas mistura outras coisas. Tem outras influências. Tem um singer-songwriter, não é? Tem muita canção... Eles vão ao México, pegam ali no Tex-Mex, o Taj Mahal também tem uma influência grande do Havaí, aliás, ele teve dois ou três ripos. Discos com uma banda chamada Rula Hop, Rula Hop já diz tudo, Havaí, não é? E que eu vi em Lisboa, que eram fantásticos os discos do Taj, com blues, com influência do Havaí. Tinha um grupo de músicos havaianos e dois eram... Um deles era Medeiros, quer dizer. Dois eram da ascendência portuguesa. Claro. Dois músicos do Taj. Porque no Havaí... Há muito, sim. O KELEL é um... Sim, 25% da população do Havaí é descendente de portugueses. Portanto, é muito mais do que a gente calcula, não é? E o KELEL é o cavaquinho, exatamente. É um Luxemburgo dos Estados Unidos, não é? Não será tanto. Eu acho que o Luxemburgo deve ter mais, não é? É até pá, é 120%. 120%. O Luxemburgo é realmente impressionante. Esta vez fomos a Luxemburgo e o Pedro, meu filho, foi comigo e dizia... Nem parece que estamos fora de Portugal. Toda a gente fala português nos supermercados. É incrível. Então, na zona onde nós estamos. E os sítios onde... Não sei onde é que vocês tocaram, eu já toquei lá. Eu não toco muito fora. Estamos em Diferdãs. Toquei numa sala fantástica, pá. Deve ser na cidade. Moderna. Na cidade de Luxemburgo mesmo. Sim, sim. Uma sala incrível, pá. Moderna. Brutal, é? Muito boa, pá. A casa da... Mais malta que foi lá tocar. Os concertos são muito quentes, não é? Muito... Não percebo que é que nós não vamos mais... Eu não vou. Talvez por ser caro, não é? Não sei. Mas é uma pena não ir mais às... Lá, a esses sítios. É fantástico. Nós não fomos tocar para a comunidade. Fomos para um festival de blues. Pois, eu não tenho hipótese. Eu vou sempre tocar para... Quando vou, não é? Sim, tens que tocar para quem entenda as tuas... Pós portugueses. Mais ou menos, porque... Tem lógica. Há muitos tugas a tocar para gais que não entendem um charuto de português. No Japão e tudo. Sim, mas pronto. Mas é mais o fado. É o fado. Isso é o fado. E agora, como é trend... Diz o Caetano, o fado é foda. Pois é. Aliás, é a mesma coisa. Basta trocar a letrinha. Qual é a importância... Estava um bom tema. Dava, não dava? Ele tem um... Fado é foda. Fado é foda e Bossa Nova é foda também. Fado é fado, não é? Fado é fado. Não. Fado é foda. Aqui não é só trocar a letrinha. Eles estão ali muito próximos. Que importância achas que o blues teve na música do... Na música de hoje em dia? Ou seja, depois de aparecer, qual é a importância do blues para ti? O blues teve uma importância fulcral na formação do jazz, por exemplo, não é? Qualquer músico de jazz, nem vou claramente aos músicos brancos de jazz, porque há aqui claramente uma distinção até uma certa altura. Os músicos negros de jazz, desde o... Os importantes, não é? Os Count Bases, os Duke Ellington, o Miles Davis, o Dizzy Gillespie, todos esses Coltrane's, todos eles, todos eles, todos eles, se faz saber tocar blues. Todos eles. O Miles tem uma série de blues até, nos discos deles. Aliás, o disco mais importante do jazz chama-se Kind of Blue. Portanto, e é curioso, pronto, todos eles dizem a mesma coisa, do que eu já vi, eu tenho uma videoteca, chamemos-lhe assim, vasta de documentários e continuo sempre, estou sempre a ver documentários e leio, já li muitas biografias e há muitas coisas interessantes para se ver. Isso é, digamos, o denominador comum a todos os músicos de jazz. O jazz não existia sem os blues. Portanto, daí a importância desta música, digamos, a única, a música genuína do continente americano, do norte, que são os blues e o jazz, não é? Por outro lado, também me lembro muito bem de um dos músicos que eu também adoro, que era o Jaco Pastórios, um baixista... O Jimi Hendrix do Baixo. O Jimi Hendrix do Baixo, não é? Provavelmente o baixista que mais influenciou os baixistas nos últimos 40 anos. assim, uma coisa toda a gente a imitar o Pastórios. Não, não, aquelas coisas. O Ando Report... O nome dele já dizia, um gajo que ficou Pastórios, não é? O Jaco Pastórios. Eu sou muito bom, não tinha ouvido essa. Eu tenho um repertório de me imagina. Você é Guedes, ele é Guedes, o que é que está a fazer? É Guedes, pá. E lembro-me de ver uma... Isso para dar um exemplo de um músico completamente diferente, também que fez parte de um grupo que eu adoro, não é? Chamado Weather Report. Portanto, eu não ouço só blues, não é? Tenho ouvido até bastante um conjunto de CDs, eram quatro CDs agora, o ano passado, dos Weather Report gravados ao vivo, que também é uma coisa de que eu gosto muito, são discos ao vivo, portanto, aquela coisa da verdade, em vez de teres 27 backing tracks, estás a perceber? Não. Exato. Música. Música. Como eu digo agora nos meus concertos, isto é um concerto à moda antiga, é tudo feito à mão, cara. Tudo tocado. E eu lembro-me de ver uma entrevista do Jaco, e pronto, na Guitar Player, uma coisa assim, naquelas revistas mais de especialidade, em que ele dizia... Faziam-lhe as perguntas todas, da praxe, não é? Sobre a vida dele, e acabam sempre com aquela coisa, o que é que vocês... O que é que você, aliás, consegue quer dar a esta malta mais nova, que pega no baixo e tal. E ele disse logo, foi... Nunca mais me esqueço disso, porque já foi há muitos anos, essa entrevista. Ele disse, ouça um blues, play the blues, porque ele diz que, como os outros dizem, é a base, porque blues não é só uma linguagem, e há uma linguagem, ainda há bocado de disso, que perguntaste que é um amigo nosso, ah, ele também blues, e eu disse, não, ele não é dos blues, embora tu tivesse a sensação. Eu acharia que... Não, só por umas... Há ali umas coisinhas, umas inflexões. Tem umas escalas, claro, mas... Mas não é a linguagem, não é aquilo. Aqui que giro. É, pois, não é, zero, não sabe. E, portanto, não é só essa linguagem. E a linguagem, para se entender, é para sentir-se, portanto. Por isso, dei a explicação, já muito antiga, talvez, de que blues is a feeling. É por isso que tu dizias há bocadinho que não sabias o que era um blues em lá, mas tocas um blues em lá, em C bemol, em Dó sustenido, porque sentes, sabes, para onde a coisa... Não, mas é porque eu... Não está andando a pensar na nota e na escala... Mas é que eu não sei notas. Mas estás a tocá-las? Sim, é porque eu não sei, realmente, as pessoas... Eu uso cartão há imenso tempo, já não uso notas, mas... Olha, eu, sinceramente, se me pagassem tudo em cash, em nota, era o que eu queria. Era isso, isso. Mas tu, como não sabes notas, eles pagam-te para transferência. Confesso. Também eu que sou o normal. Também eu, também eu gostava de saber tudo. Não é, como o Quim Barreiros, não é? O Quim é mais super. O Tio Quim. O grande Joaquim. O Tio Quim. Ah, era aqui, estamos aqui. Mas perto dele. Sim, o Minho, caralho. É o Minho, a tua séria. O grande Joaquim Barreiros. Olha, e tu trouxeste essa guitarra pequenina, maravilhosa, dos chineses? Não, isso... A Collins, a acústica, a baratuxa. Essa guitarra é um mimo. O que eu te posso dizer é que não tarda muito, os chineses estão a fazer guitarras assim. Claro. Eu tenho aqui duas chinesas. Não, não. Eu já, sim, eu tenho coisas também. E é incrível. Poucas, poucas deles. Não é o que era antigo. Mas tem o telemóvel. O iPhone é chinês, não é? Isto é chinês. Exato. Não, isso é provavelmente feito no Vietnã, uma coisa assim. Mas... Isto tem sim de China, mas pronto. Que não é a mesma coisa. Não, isto tinha a ver com... Quer dizer, eu descobri os blues e muito rapidamente, quando descobri os blues, também um dos primeiros que eu ouvi, foi um LP que eu tive de um country blues chamado... Ele é country blues, chamado Big Bill Brunes e já ouviste falar, não é? Olha, o gajo que vem cá, o Doug McCloud, tocou com o Bill Bill Brunes 20 anos para aí. Pronto, Big Bill Brunes e outro que eu também conheci que era um Josh White, que tu provavelmente não conhece, que é daqueles mais obscuros. Não. Mas, fantástico. Fantástico. E descobri o... Descobri o... Descobri isto. E foi... Eu já toquei isto com copos de whisky, com isqueiros. Eu já tive grandes sessões de slide com a guitarra elétrica. Já... Hã? Com... Onde o copo de whisky gera amigo, não é? O copo de whisky é assim, mas tem que ser daqueles fininhos e altos. Ops. Tem que ser daqueles... Isto é desequilibra um bocadinho, porque é muito pequenino. Eu já toquei... A tocar assim com o copo de whisky, e digo-te uma coisa, das melhores sessões que eu tive, até hoje, de slide, foi com o copo de whisky. Eu não sei se me saiu bem ou se era eu por eu estar a beber. Mas, pelo menos na altura, a sensação que eu tive... Era que estava a sair bem para caraças. Mas aquilo tem um equilíbrio. Quando o copo, certo, e o, digamos, o peso do whisky não é demasiado, porque tem a ver com o líquido lá dentro também, não é? O timbre, é tudo pelo timbre, no fundo. O copo sem whisky não soa a mesma coisa. O som soa mais fininho, mais... E com o whisky, o som fica mais grosso. Como é óbvio, que isto não é a mesma coisa que este mudslide que tens aí. Presta aí o mudslide. Este tem uma história lindíssima, sabes? Este slide... Nós fomos tocar ao Luxemburgo uma das vezes, fomos ao Blues Express. Este é o mudslide, pois é. É. Fizemos um workshop no... Gosto mais deste. No... Cadê-se? No... Como é que se chama aquilo? Altstadt House. E eu esqueci-me do slide. E o gajo disse-me... Um gajo que foi ao workshop. Eu tenho lá dois slides, eu empresto-te. Impostou-me para o concerto. Um deles era esse. E depois disse... Esse, esse? Não, disse... Opa, esse slide sou muito melhor contigo do que comigo. Fica com ele. Se não, eu faria o mesmo, oferecia-te, mas esse foi-me oferecido. Mas eu tenho um. Mas pronto, tinhas dois. Estás brincando? Eu também tenho um, mas este... Eu te ofereço aquele, se quiseres. Mas usa... Para que as pessoas também percebam como é que tu... Sim, o som é diferente. É a maneira de tocar. E tu tocas com open tuning, ou seja, a afinação, a corda aberta. Não, eu também toco com normal. Mas nesse caso está em open tuning, não é que é o... Podes fazer o acorde todo... Ah, porque eu descobri... É bonito. Eu fui à neto, anteontem, e descobri que... Descobri... Eu nunca toquei muito disto. Mas... Se tocasse até era um gás para tocar bem disto, mas... Mas é... Isso tem a ver com um bocado... Se tocares assim... Isto é quem? Sol, não é? Ou não? Ré. É em Ré. Ok. Vamos ver? Ah, adianta do charuto. Eu ontem estive a pesquisar e fiz uma afinação em G. G, não é só? Open G, sim. Que é do Keith Richards. Open G. É o que o Keith Richards usa... Que é muito parecida com esta. É muito parecida com esta, porque começa... O G é como se fosse o Lá aberto. Tocado, não é? Esta é o Mi aberto. Esta é a que vos assiste. Este também dá. Como é que se chama aquela de uma de outras? A que se dá, querido? Mas está em Open. Eu agora pusei em Open. A que se chama aquela de uma de outras? Música 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 esta é a diferença a diferença esta é a diferença entre o e o reflete-se claro na nota porque isto é de cerâmica e este é de níquel uma coisa assim pois isto é ou é raro ninguém toca blues comigo portanto eu toco raramente assim até mais graça se vai improvisando pois eu acho que uma das magias do blues e se calhar entre os músicos acaba por ser aquela coisa que acontece sempre tipo estás a tocar não sei onde olha tocas uma música conosco tocamos o quê? um blues tocas um blues conosco porque é daquelas coisas que conhecendo a linguagem sem saber a música que vamos tocar sim, sim, sim rapidamente entendemos para onde é que o outro vai por causa do outro dia fiz uma coisa dessas duas guitarras também com o Miguel Araújo e o Miguel percebe sabe se ele pega na guitarra sabe tocar blues não é? porque ele ouviu muito e aqui nós nem saímos nada foi como aqui não é? zero exato o ensaio nenhum e fomos para cima pegámos as duas guitarras e fomos mas foi só mesmo guitarras não foi só o instrumental só o instrumental só o instrumental com guitarras diferentes fizemos isso com umas guitarras dos construtores europeus umas muito malucas outras menos malucas ah, daquelas do... sim, sim do Adriano ah, já sei da Ergon Guitars Ergon, não é? sim, sim, sim são guitarras alienígenas incríveis as guitarras não, são essas delas outras eram dos alemães ok, ok Uber Uber sim, sim, sim é daquela exposição que houve em Berlim agora de guitarras? não, eles vão fazer eles encontraram uma série de barris de vinho de carcavelos do Tempo do Marquês de Pombal e aquela madeira é uma madeira que se utiliza para fazer guitarras então tenho oito toneladas de madeira de... pá, como é que se chama? que é o pau pau... é pau qualquer coisa não é Rosewood mas não... pau preto? não, não pau ferro? não, é... pau brasil? não, não é pau brasil não também não é pau rosa não é pau não é pau é uma coisa qualquer pá e o madeiras não é bem a minha cena pau pau queijo queijo? pau pau queijo queijo não sei tu só estou a tentar atirar não, não sei eu sei que é uma madeira não sei pá sei que é uma madeira não é maple mas é provavelmente uma madeira que vem do eu acho que é uma madeira que vinha do Brasil e que é utilizada nas guitarras então eles têm um um projeto de fazer cinco guitarras chamadas Carcavelos cinco construtores europeus chamaram Carcavelos e pronto todos com essa madeira não é? pois cinco construtores diferentes entre eles o Adriano da Ergon Guitars não sei se já experimentaste algo ainda não estou em contato com ele porque conheci o muito especial nesse espetáculo de Berlim nessa feira de Berlim e conheci o não tomei o conhecimento das guitarras dele aí e achei incrível alguém fazer aquilo em Portugal porque é super muito bonitas a construção é incrível é incrível é uma manufatura incrível do outro mundo parece uma coisa alienígena e não são tão caras atendendo ao que é a manufatura feito o que é as peças são sempre diferentes portanto pois cada guitarra é uma guitarra e tem o modelo Porto exatamente tem Coimbra tem Lisboa tem Porto Coimbra, Lisboa ainda não tem Braga mas pronto também não se pode ter tudo mas pode-se arranjar aí pode ser com jeito arranja assim uma guitarra Braga mas o que eu gostei foi mais a Lisboa fiquei um bocadinho pronto é mau mas pronto não vamos falar de coisas tristes não, não foi boa foi boa olha e diz-me o que é que tu achas do blues no século XXI como é que achas que está o blues agora eu acho que o blues está melhor do que já esteve antes não é embora o grande problema do blues também é um problema da música dos anos digamos dos anos dourados da música pop, folk blues e jazz estão todos a morrer este é o grande problema de quer dizer aquela período dos 50 anos de grande criatividade musical na zona ocidental no que diz respeito a música semi-erudita como o jazz não é e música popular teve um teve um 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 período dourado e claro os Bowies os Prince aquela malta toda está a morrer o Paul Simon está com 75 anos essa malta toda o Paul McCartney está a fazer estão todos a fazer o chamado Farewell Tour não é e portanto eu estou a ficar órfão de 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 mestres não é diria não diria de ídolos mas mais de mestres e pronto a pessoa tem sempre os o que eles fizeram que é fundamental eu acho e hoje em dia acho que as pessoas vão não têm conhecimento do que se fez não é e como em tudo mesmo na história na história da arte na literatura nós temos que ir lá atrás beber daqueles que que fizeram coisas diferentes do que se fazem fazem hoje e hoje em dia a música é tão comercial é tão tão imediata tão para consumo imediato que pronto há sempre umas baias que sobram não é o Gary Clark Jr que está sim o Gary Clark mas não é só isso o jazz sobrevive mais ou menos mal sim 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 a música country diria chamada world music tem um mercado mas claro nós nunca nos podemos convencer que vai ser um mercado muito largo como por exemplo é o hip hop por exemplo que domina hoje os charts mundiais e que vende é realmente das coisas mais vendidas mais populares mais imediatas mas tem muito menos quanto a mim a ver com música do que o jazz ou o blues como é óbvio e então o fenómeno dos DJs que é uma coisa que me baralha ainda não consegui perceber muito bem isso e baralha também é muito parecido o facto é que tem público e isso pronto não quer dizer que tenha continuidade porque um bocado como a minha opinião sobre por exemplo eu acho que o hip hop tem coisas super interessantes tem um lado super interessante mas a maioria não presta não é para mim e diria que esse lado que não presta bateu na parede já não vai mais do lado nenhum porque já não consegue ir lá há outras coisas que eventualmente que ficam do hip hop se nós lembrarmos que por exemplo o Back on the Block do Quincy Jones tem pai 20 e tal anos já tem uma componente de hip hop importantíssima e sem essa componente esse álbum não tinha a mesma graça mas foi o Quincy Jones que pegou e levou e fez um álbum extraordinário com uma mistura de músicos e de estilos e não sei o que desde o jazz ao funk ao hip hop e isso aí são coisas super criativas mas o Quincy Jones também tem 80 anos não é? no hip hop tens os Beastie Boys o Randy MC também há muita coisa mas entendo o que dizes sim sim há mais coisas não é? Buckshot Lafonque não sei quem conhece mas Buckshot Lafonque ou não é? pois há coisas interessantes no hip hop a massificação há músicos a fazer hip hop também não é? e que é também há músicos é boa sim que usam o hip hop não é? é isso é isso é mesmo é que é diferente porque há muita coisa no hip hop que não usa muito música que usa mais a poesia não é? que eu acho ótima e a poesia também e a poesia pois depende da poesia sim o hip hop a gente sabe que estão nos Estados Unidos fundamentalmente tem um digamos um um idiotário reconhecido não é? exatamente nós reconhecemos que aquilo pelo menos uma zona uma zona deu má nome sim claro deu mau nome mas de resto não sei o que é que vai acontecer da música daqui a 50 anos não sei eu acho que o Beethoven e o Bach esses gajos todos duraram até agora há sempre um grupo de resistentes pelo mundo fora em todo o mundo que gosta claro independentemente de eles se fazerem sempre as mesmas músicas e eu costumo dizer que eles já não conseguem fazer mais nada nem o Bach nem o Beethoven não tem feito nada de novo nem o Ravel nem os gajos todos não conseguem fazer mais nada portanto é o que há tem que se tocar o repertório que já existe pronto nós vamos nós hoje também temos isso não é? muita malta que já morreu nós vamos lá beber não é? eu e tu vamos beber aqueles que já morreram mas esses é importante nós temos mestres temos temos sentir-nos sempre um bocado discípulos não é? discípulos nós queremos ser como os mestres mas sabemos que até morrer nunca vamos ser nunca vamos atingir aquele mestrado dos nossos mestres e por isso nós temos sempre uma fonte de alimentação fonte de energia e nos dia quer ir lá lá atrás buscá-los ouvi-los consumi-los investigar perceber que um gajo está sempre a descobrir coisas novas ouve-se uma vez ouve-se duas vezes não tinha visto aqui e aqui aquelas coisas claro tem esse fascínio de nunca ter reparado naquela coisa os mestres é uma pintura é com tudo como nos torneiros mecânicos picheleiros também há mestres o gajo não aprende a ir fazer a canalização da casa sem ter um gajo um bacano que já aprendeu com o pai dele não é? claro merceneiros sei lá tudo é o mato todo o craft o ofício todo o ofício tem mestres claro o pessoal hoje em dia acha que aqui no iPhone é que estão os mestres mentira os mestres é que têm iPhones é diferente nós estamos numa época horrorosa não é? em que vocês viram com certeza aquela gaja que se caiu de um 27º e mandava para ter uma selfie quer dizer isto não pode haver pior do que isto uma idiota vai com filhos e tudo e não sei o quê vai para o 27º e mandar tirar uma selfie e cai morreram docentes e tal gajos do ano passado a tirar selfies nós estamos assim numa época bem muito estranha não é? se calhar mereciam também não é? eu não diria tanto não diria tanto estavam a pedi-las não é? mas eu acho que se está a perder o pé quer dizer eu sempre fui uma pessoa que me tentei até por até por por causa da música manter os pés no chão eu sempre tive a noção como disse há bocado que sempre andei muito longe daquilo que queria fazer não nunca lá cheguei queria lá chegar eu ouvi aos discos que tinha em casa e tal eu queria isto mas depois cá por todas as razões e mais algumas não conseguia eu não concordo mas respeito sim tu não concordas por falar em mestres podes não concordar tocaste com dois mestres não concorda em relação a ti que nunca lá chegaste porque acho que influenciaste muita gente os azeitonas são uma grande e o Miguel Araújo são uma grande sim pode ser um dos grandes discípulos teus acho eu sim basicamente há muita música na tua música na deles é o que eu digo em relação a Eric Clapton eu não ouvi muito o Eric Clapton mas eu e o Clapton ouvimos as mesmas pessoas claro e a piada é ir buscar as influências de quem te influenciou sim ou seja se gostas do Clapton quem é que influenciou o Clapton Robert Johnson sim claro obviamente agora vou ver onde ele foi buscar a coisa claramente eles ensinaram a ir buscar outros e a viagem do blues vive muito a minha porque aconteceu-me isso eu comecei com os Nirvana zero de blues não adoro os Nirvana dos Nirvana para os Red Hot e dos Red Hot havia uma tatuagem no braço do Flick do Jimi Hendrix o que é este gajo de Jimi Hendrix o gajo tem se o meu ídolo tem um tatuado a cara de um gajo deve ser fixe fui ver e quando ouvi o Jimi Hendrix foi tipo eu na minha casa tive sempre um ainda tenho lá um desenho de um amigo meu que é o Rui Azul que tu conheces ah sim sim que ele fez em 70 e tal do Hendrix eu sempre sempre adorei o Jimi Hendrix e do Hendrix é que fui para os blues para o Maddie Waters ele tem um disco uma coletânea de blues do Hendrix que se chama Blues exatamente e que tem um livro que era uma coisa fantástica dos discos ainda antigamente um livro enorme grosso um booklet cheio de uma análise de cada música esta música é a T-Bone Walker esta música não é editada em vida é um disco é uma compilação de blues que ele gravou e depois ele grava este tema este é um tema original do Maddie Waters chama-se blues e a capa é a cara dele feita com fotografias de vários blues do Albert King Albert Collins é um discasso para teres que ouvir esse discasso e daí é que eu fui andando cada vez mais para trás cada vez mais para o blues detrás detrás engraçado para passar da Red Dot Chili Peppers para o Hendrix é que é que depois tu fazes a conta os guitarristas do Red Dot são todos Stratts Marshalls sim sim mas quem era o Slash? não John Frustiante e quem tinha a tatuagem era o Flea era até o baixista o baixista é que tinha a tatuagem do Hendrix eu nunca gostei desses grupos eu curtia mas pronto o Red Dot Chili Peppers é como os outros como é que se chamam-os? é que é o que é o gajo que canta assim os Guns and Rolls Guns and Rolls como é que se chamam aqueles gajos isso é como dizer como é que são aqueles os Rolling Stones isso desculpa lá eu nunca gostei daquele gajo claro assim mas eu também não gosto dos Youtube eu também não gosto mas é aquela cena tipo ah não gostas do Youtube quase que me dão um tiro logo se calhar estão a perceber que tu estás a dizer que não gostas do Youtube não isso eu adoro pronto olha isso que acabaste de fazer aprendi contigo essa coisa do mas eu lembro-no de aprender estes truques só que tu fazes assim eu faço assim ah sim mas é uma das coisas que eu lembro-te foi a tocar aqui isto é fixe mas é sempre aquela maneira ok giro muito bem por falar em mestres tu tocaste com dois dos meus mestres um B.B. King é um B.B. King R.C. King Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu ouvi dizer que mais fina, já não sei, o mito diz Tu é que sabes, tu é que tocaste com ele Eu só ouvi os discos Também toquei na guitarra, na Luciana Pois E tocaste o outro dos meus ídolos, ou dos meus mestres, o Paredes Tu também tocaste com ele Tu és um sacana do caralho Nós estivemos do mesmo sítio, mas Não foi propriamente eu tocar com ele, nem ele tocar comigo Ah, ok, mas eu vi, tenho cenas incríveis Nem tudo Eu adorava Paredes, não é? Fogo é incrível Tinha uma relação pessoal com ele E Engraçado Cheguei a ir à casa dele Vocês nem imaginam que era a casa do Paredes A casa do Paredes tinha 40, 50 metros quadrados Coisa assim Era uma Uma salinha pequena Uma kitchenette Uma casa de banho e um quarto pequeno Tudo pequenino Tudo mínimo Kitchenette, que era uma Não era uma kitchenette, era uma coisa pequenina Que tinha uma Uma daquelas coisas Põe-se uma tábua e um gajo comia de um lado e do outro Era uma coisa, quer dizer Pensa que o Paredes Zero Tinha uma Uma modesta apartamento Sim, sim, sim Uma modesta apartamento Ali em Benfica E E ele uma vez pediu-me para ir lá Cantaram O amigo Veloso, venha cá jantar Que eu tenho aqui uma coisa para o amigo Veloso cantar Que era o Verdes Anos Não conheço Mas o Verdes Anos Mas o Verdes Anos é um instrumental Não, amigo Veloso Eu tenho aqui o poema do Verdes Anos Para É Tinha um poema do Pedro Tama E quando eu cheguei lá tinha a letra Portanto Era o amor Que chegava e partia Começava assim, já não me lembro E eu tentei Ele começava a tocar E eu tentei Acompanhar Porque eu levei uma viola Mas não consegui Porque era impossível Ele tocava a cara das paredes Pois, ele não tocava instrumentos Ele tocava Ele tinha Aquilo O tempo Ele não tinha um tempo Não é Tum, que taca, tum, que taca, tum Não, não, nada Pum, tum, pum Tum, pum E o Fernando Alvim Que era o que tocou E eu chamava-lhe o Sombra Do Paredes É incrível Que era o gajo que andava E que percebia O que é que ele ia fazer Pela respiração do Paredes Isto é verdade Isto está nos discos Isto é verdade O Alvim Conhecia tão bem o Paredes Que o seguia Pela respiração Porque O Paredes não conseguia Seguir ninguém Ninguém Ele tinha a cabeça dele A cabeça dele Quando se carregava no botão Ele começava a funcionar E Ou iam atrás dele Ou não iam Eu vi um Espetáculo dele Com o Charlie Hayden Que é um músico Que eu adoro Que é terrível Esse conceito E o espetáculo Foi a coisa mais desastrosa Que eu vi provavelmente Na vida Porque o Charlie Hayden Estava no contrabaixo E ele na guitarra E eles tocaram os dois Ao mesmo tempo E nunca se encontraram Era frijazo Nunca Se calhar era frijazo Já nessa altura O Paredes tocava uma coisa Paredes eram Quer dizer Tinha uma válvula ali Se calhar era um botão Tipo este Que ninguém ligou Se calhar Exatamente E o Charlie Hayden Achava que ali Num improviso Que se iam encontrar Mas foi desastroso E comigo Foi mais ou menos A mesma coisa Eu a cantar Era muito mais fácil Porque eu ouço E ele Espera Eu espero e tal A cantar é mais simples E portanto Eu acabei por cantar com ele Lá em casa dele E tocaste Tu tens uma versão Pai do Porto Sentido Sim Tocámos ao vivo Só que o Paredes não consegue Que tem umas notas bonitas Outras nem por isso Dele Dele Não é que ele estava ali Não é muito engraçado Muito engraçado Isso lá no São Luís Eu tentei Mas eu estava muito à rasca Nesse espetáculo Estava muito à rasca Porque eu sabia Que o Paredes Eu estava à rasca Estava à rasca E o Paredes Estava na dele Tudo bem Aquilo foi no princípio Que teve duas partes Mas já o Paredes Começou nesse espetáculo Precisamente no São Luís Meia hora antes Já estava Já estava a sala Praticamente cheia E estava a Paredes Já O Manager Deu É o amigo Pinho É pá Eu não me estou a sentir muito bem Não se pode adiar isto Para amanhã Sim, claro Isto é tal e qual Ah mestre Não pode Que isto já está Ah está bem Não sei o que E comigo aconteceu Uma coisa assim De género Nós fizemos Foi tipo o princípio Da segunda parte Que ele teve duas partes O princípio da segunda parte Aquilo que nós estávamos assim Num 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 Um palanquezinho Não é Um Um estradozinho Redondo Então fomos Estávamos lá os dois em cima Tocámos o Porto de Sentido Quando chegou à parte Do sol do Paredes Eu fiquei à rasca É porque o Paredes Não percebia muito bem O que é que eu estava a tocar Não era a cena dele Não é Mas pronto Aquilo lá chegou ao fim Ah pá Eu Fui O início é mais É mais notório Depois acho que Há ali uma altura Muito complicado Mas há uma altura Em que a coisa está Muito complicado Só que eu estava muito Muito nervoso E eu na altura Ficava muito tão nervoso Antes de entrar para a palca E por cima Piorou Pronto Eu quando saí Saí E tinha duas Dois degrauzinhos E quando dei conta E à saí Quando dei conta O Paredes tinha atrás de mim E eu disse Parei e disse Oh mestre Então O mestre tem que ficar Tem que continuar o espetáculo E ele lá foi Vinha atrás de mim Já acabou Está feito Mas era uma grande figura E eu vou-vos contar Vou-te fazer uma inconfidência Mas que vale a pena Para perceberem a figura que era A figura única Um gênio Mas com o seu mundo interior E uma pessoa Ou entrava no mundo dele Ou não entrava Ele dizia muitas vezes À Luísa Que era a mulher Companheira dele Depois tocava viola com ele Não tocava tão bem Como o Alvin Não Claro Ele trocou o Alvin Por uma mulher Foi mesmo assim E então Eu já sabia Que eu costumava Ir ali ao Alcântara Café E jantar E tinha lá Jantavam com amigos E tal Antigamente E eu lembrava-me Lembro-me Lembrei muitas vezes Do Paredes Quando Dizia à Luísa Ô Luísa Vamos ali ao Alcântara Para ver se está lá O amigo veloso Mas não era Ele não ia lá Para me ver a mim Ele ia micar As gajas Vulgo Amigo veloso Isto é O amigo veloso Ele chamava-me O amigo veloso É um codename O amigo veloso Isto é verdade É muito giro Porque pronto É um É um lado Que nunca ninguém Pensaria Temos que ir ao centro Depois Nuno Ver o amigo Ver se está lá O amigo veloso Vai ficar O nome De código Não Mas este Este amigo veloso Já Pronto Ficou Desde a altura E já Pronto É o amigo Tavares Por exemplo Exatamente Nós temos Infelizmente Cinco minutos Para fechar isto Podem dizer Ó Que é giro É fraquito É só Eu tinha uma pergunta Tenho duas perguntas Para te fazer Só posso fazer uma Vou-te fazer as duas E tu Respondes rápido Então A pergunta da praxe Que é a pergunta Prevista na entrevista Que conselhos é que tu dás A alguém que queira Começar a tocar blues Um lado E alguém que queira Ouvir blues Haverá aqui muita gente Que quererá saber Entrar mais no mundo do blues E gostava de procurar blues E de Como ouvinte E há de certeza Aqui músicos também Que gostavam de enveradar Para tocar O que é que Eu diria que começava Pela última É muito mais fácil Hoje em dia Do que antigamente Porque antigamente Nós tínhamos Muita dificuldade A encontrar Discos de blues Era muito difícil Mesmo Os próprios Bluesmen ingleses Relatam isso Aquele Eu acho que Vale a pena ver Aquele Para quem quer conhecer blues Há um documentário em DVD Do Martin Scorsese Que se chama The Blues Que é uma espécie De uma bíblia Portanto Quem quer Vai e compra E vê aquilo que é fantástico Nós estamos a tentar fazer Um ciclo de cinema Neste ano já não é possível Para o ano talvez Com esse comentário Que são oito filmes Inacreditáveis E vale a pena ver Desculpa aí Mas vale a pena ver Um dos filmes Que é o British Blues Que é Quando Os Falam só os ingleses O Alexis Corner Acho que ainda fala Jeff Beck O Croweptons O aquele cantor Tenho um vozeiro John Mayle Tom Jones O Tom Jones O Paul Rogers São um monte de pessoas Ligadas ao blues inglês Para a gente também Ter uma percepção Do que eram Os blues na Europa Para mim Que é a minha escola Sim É a minha escola Para mim É a escola Porque nós somos europeus Mas eles E eu também vivi isso Um bocado isso Depois Que é Os ingleses Ouviam O Muddy Waters Ou o Robert Johnson E eles nem sequer Percebiam muito bem O que é que eles diziam Sim Porque o dialeto Não é dialeto Eles não percebiam Mas gostavam muito Da música Foi assim Que na Inglaterra Começaram E depois eles Acabaram por projetar Montes de músicos De blues E trazê-los à Europa Que na nome dos Estados Unidos Eles nem desligavam O Bibi King dizia isso Dizia que Agradecia A British Invasion É que salvou o blues Os músicos de jazz Vais ver o documentário Do Quincy Jones Agora Fantástico Os músicos de jazz Nos Estados Unidos Os Cantbases Todos os Grandes músicos de jazz Tinham sempre Andavam em autocarço Tinham sempre Um motorista branco E o motorista branco É para ir buscar comida Para eles Porque eles não podiam Entrar nos restaurantes Portanto Nós Lembrar que Eles viveram isso tudo E nós não vivemos Não é? Portanto É uma vivência Completamente diferente Vale a pena ver Esse documentário Estes vários documentários Do Martin Scorsese Que aborda Todos os blues Olha Começou o DJ É o cinema Há de ser um cinema Que aqui não há DJs É pá Há sempre É música Isto é mais música Estou para lá Mas o gajo Levanta aí o tapete Sai daí Sai daí Não está Não está Não está Também eu piso Já E um fadista Já mantei Eu fadista Eu não estou com o outro Sim Agora os DJs E depois a outra pergunta Era o conselho Para um músico O que eu fiz Porque eu sou um músico Sem ser músico Sou um músico Sem saber música O que eu fiz Foi Ouvir Desculpa Sem saber música O que quer dizer Sem saber ler Sem ler Nem escrever música Com a quantidade de discos Que tu tens Não dá para não saber música A minha relação é com os sons E não com E visual E não com as notas Propriamente ditas Porque eu não sei as notas Nem na guitarra No piano é mais fácil Mas acordes e tal Eu não sei E portanto O que é que eu posso dizer É fazer aquilo que eu fiz O que eu fiz Foi Alguma coisa me ligou Aquilo Tal feeling Me ligou Não sei o que é que foi Mas depois eu comecei A fazer uma coisa Que provavelmente A maior parte das pessoas Não faz Eu tocava com o Eric Clapton Ou tocava com o BB King Tocava com eles Os giradiscos Como é óbvio Com o BB King Mais do que isso Mais do que os giradiscos Depois uns anos Depois acabou por acontecer Mas Eu aprendi a tocar Mas como se fosse Quer dizer Eu não tirava solos Do BB King Eu não tirava solos Do Eric Clapton Nunca terei solos De ninguém E nunca terei canções De ninguém Fora algumas sessões Umas 10 ou 15 Blues eu sabia Também são canções E portanto O que é que eu fazia Eu fazia como se fosse Outro elemento da banda Como se fosse Mais um guitarrista E quando estava O Eric Clapton A solar Eu solava por cima dele Estava-me completamente Eras o guitarrista Despedido no próprio Era o Pronto Fazias o papel Do gajo Que não vai ter mais Mas como estava Na minha cave Não é excelência Mandavas tu E pronto E foi assim Que eu sempre aprendi Foi ouvir os outros E nunca tirei Nunca tirei músicas Nunca tirei músicas Tirei uma outra Do Tom Waits E do Eagles E do Neil Young Mas depois Tipo Andar a tocar Músicas dos outros Nunca andei Porque eu também Relativamente cedo Descobri que Quer dizer Comecei aos 15 anos A tocar guitarra Aos 17 Comecei a compor Então Em vez de Tirar músicas dos outros Componhares Fazia as minhas E portanto Comecei a exercer Esse ofício Desde cedo Até a uns anos Exatamente Tenho tantas perguntas Para te fazer Posso fazer mais Rápido Eu não vou a guiar Exato O teu feeling De tocar com o Bibiquinho O que é que tu Retens Tu tocaste duas Ou três vezes Com ele Seis Bom e foi Entrevista possível Eu toquei seis vezes Com o Bibiquinho Que nojo Fiz seis espetáculos Com o Bibiquinho Fiz dois no Casino Estoril Fiz dois aqui No Coliseu do Porto Esgotados A um domingo E uma segunda-feira Em 1990 Foi incrível isso No Porto Brutal Em 90 Ninguém saia à noite Só ao sexto e ao sábado Ao domingo Ninguém saia à noite Muito menos A uma segunda-feira Quem é que saia? Domingo e segunda-feira Dois Coliseus esgotados Bibiquinho Foi incrível Mas A abarrotar Eu lembro-me muito bem disso E esse foi o teu primeiro Com ele O Coliseu do Porto? Não foi o meu primeiro Eu já tinha tocado no Coliseu Não, não Com ele Com o Bibiquinho Não O primeiro foi em Lisboa Toquei no Casino Estoril Ok Que chique Não tem nada a ver com o Coliseu Não é? Sim Foi uma prova Para mim muito mais difícil Mas Tocar com o Bibiquinho Foi uma coisa complicada Porque Eles não passavam cartão nenhum Era isso que eu queria saber Nada Zero O Bibiquinho Foi a única pessoa Que me ligou Exato Os outros eram as estrelas Pronto Porque ele ia ganhar o cacau Também um bocado à minha conta Não é? Lógico Ele veio também Porque o contrataram Para E propuseram Eu ser convidado Não foi assim Ah o gajo é muito bom E não sei o quê Não foi Ele teve que aprovar Ele teve que me aprovar Portanto Teve que se Nós tivemos Mandar um Na altura Um LP Um LP Um LP Para o Management E depois Eu tenho lá Every Day I Have The Blues Gravado E ele ouviu aquilo E disse Não, não Está bom Pode ser Está certo Quem fica mal Quem ia ficar mal Se ficasse Fizesse mal Era eu E o que aconteceu Depois eu vi o Bibiquinho No aeroporto E depois só o vi No Casino Estoril Não é? Ah Eu estava ali Estava a tocar com o Bibiquinho Não houve Nem ensaio Nem sessão de cheque Zero Tudo pró Tudo pró Portanto Eu percebi logo Percebi logo Que entrei logo Em pânico De tarde Porque não ia haver ensaios Nem nada Que eu ia entrar para o palco E fosse o que fosse Não é? E eu estava Comecei a beber whisky Não é? Para baixar a tensão E para poderes tocar slide Não é? Com o copo do whisky Isso nem conseguia Dizias-me que Tu chegaste a tocar o Porto Sentido Ou o Porto Isso foi no Porto Ah já foi no Porto Primeiro Dizias-me que era o baixista Que sacava O primeiro Meia volta do tema E o baixista da Zacari Já está a passar A banda toda Não, mas não É verdade É verdade Que os gays tocavam Tipo nessa altura 365 concertos de ano Não era? Sim Para 260 concertos por ano Eles faziam Era tipo circo Coitadinhos E ganhavam mal Ganhavam muita mal Eles Os músicos do Bibiquinho Eram muito mal pagos mesmo Os meus músicos Ganhavam para aí O dobro Mas eles também Faziam 250 concertos Mas os meus músicos Preferiam fazer 50 E serem mais bem pagos Trabalhar São portugueses Os teus músicos E terem tempo para a família E tal Para os outros Não terem tempo para nada Mas Eu depois Quando Quando Cheguei lá Aos Camarins Eu tentei Ir conhecer os músicos Nem os conhecia Porque o Costa tinha visto Só os vi em palco E ele disse Ah eu sou o fulano Tal Vou tocar com E os Pumba Fechavam a porta E o senhor já estava mal Ainda piorou A coisa ainda piorou Porque Eu já estava com os nervos do Caraças E Pumba Mais um esquisinho Be by 10 E não fiquei grosso Só tocaste slow blues Fiquei meio Só tocaste slow blues Repara É que eu nem sequer Sabia O volume Não O volume Da banda Que é muito importante Eu quando cheguei lá E liguei a guitarra Minha guitarra quase não se ouvia Pois que aquilo é São Deus absoluto E eles tocam alto E eles tocam alto Bebíquim que tocava com aquilo no 10 Toca alto E eu fiquei Aterrorizado Aliás Pode-se ver que eu quase que fiquei Até parti uma corda Fiquei com os dedos quase em sangue Até que está a sangue Porque eu não consegui ir atrás E subir o som do amplificador Estava tão Não é? Que ele foi um Quem vai ver ali Prestar atenção ao que lá está No YouTube Do Casino Estoril Estava tipo Em pânico E as outras 5 vezes? Foi melhor No Porto foi melhor Porque no Porto Até porque troquei de guitarra No Casino Estoril Foi a guitarra errada Foi a guitarra do Zé Carlos Amoroso Foi a guitarra do Amoroso Que era a minha primeira guitarra Que o teu pai sabe muito bem Que era uma Hagstrom Não sei o quê Foi uma guitarra E eu fui tocar com essa guitarra Mal Depois toquei com o Madame Buckers No Porto Com a Yamaha SA2000 Que é tipo o 335 Sim, sim Já foi mais Pronto Já foi E depois no Porto O povo A Porto é a tua casa, claro O Porto Tocámos o Porto do Sentido Para o Bibiquinho Ele até me pediu desculpa Fez um solito No Porto do Sentido E tal Deu não sei quantas olava Depois disse Desculpa Amanhã já não faço Pronto O Bibiquinho pediu-me desculpa Pelo menos não morreu chateado contigo Não, não E depois Muitos anos depois Em 96 Tocámos No Coliseu O espetáculo do Bibiquinho mesmo Fui ao convidado E um músico espanhol Chamado Raimundo Amador Cigano Que toca blues E toca Sim, sim, sim Fantástico Raimundo Amador É um músico incrível E depois foi em 98 Na Expo Na Expo Já eu estava Os dois sentados Eu de Fender Robin Ford Pronto Mesmo assim Tive um ano e tal Para ver a filmagem Daquilo Que eu achei que fiz aquilo Tudo mal Mas depois quando fui ver Até estava bem Estava bem Estava bem Mas qual é o feeling De estar em pau com ele Gostaste da Som de banda Ou nem conseguiste Desfrutar Aquilo é uma Tu carregas no botão Aquilo é uma máquina É tipo de Chuck Berry O gajo faz assim Com a perna E os gajos Param Chuck Berry O sinal do gajo Na Expo Chuck Berry tocou Com o Mano Paulo Nos teclados O Tim no baixo O Rui Alves na bateria Foram a banda Do Chuck Berry Na Expo Eles também estavam Aqueles E a gente vai tocar Chuck Berry Não te preocupes Vocês tocam Chuck Berry Eles nem sabiam O que é que eles iam começar Não houve ensaios em nada Os gajos todos olharam Para os outros Então e aqui as paragens Paragens Vocês olham Para a minha perna Eu faço assim Eu sei uns códigos Assim Tipo Anos que tocam juntos O Chuck Berry Não é potes É tipo Sargento E os gajos os recrutas mesmo Toca-se Não levas com a guitarra Nos cornos Não é mesmo É O Keith Richards E o BB King O soco do Chuck Berry Pronto Vais ver este filme O vídeo é um filme Histórico Vejam esse filme Que é maravilhoso Chama-se Hail Hail Rock'n'Roll Procura Compra o DVD O filme Até é comprido Vale a pena ver esse filme É brutal É um documentário Sim 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 Hail Hail Rock'n'Roll Leva um soco Do Chuck Berry Eu sei que ele leva um soco Mas o Chuck Berry Põe o Keith Richards ali O Keith Richards ali E tal Ele também estava Claro Também estava naquela fase E E dizia eu Do Depois foi na Uespa 98 Pronto Isso correu bem Mas Hã? O estado de Alvalade Eu toquei no estado de Alvalade Mas uma vez Foi com o Paul Simon Fiz a primeira parte Fiz? Não Fiz a primeira parte De Paul Simon Devia ter feito Era o concerto Sozinho Me apaga a minha casa logo Acho que é um ótimo Punchline Para fecharmos a entrevista Amanhã nas notícias Sai Devia ter feito O concerto sozinho Eu fui contra os conselhos Dos gays Vamos fazer um estado de Alvalade Dizia Vamos fazer um estado de Alvalade Seja maluco Se alguma vez eu meto Não Depois da primeira parte De Paul Simon Eu convenci-me que Pronto Eu sou Podia ter feito um estádio Ganhava uma pipa de massa A maior da minha vida Provavelmente E pagava a minha casa Se tiveste esperar Mais um mês Não fui Não O problema é que 25 anos Ainda estou A pagava Muito bem Muito obrigado Rui Há milhões de perguntas Mais para fazer Mas não temos mais tempo Infelizmente O Rui Veloso Convosco São todos os privilegiados Se este momento Não se repete Queres fechar com um blues harmónico? Sério? Ó Chico Fininho Sabes tocar? Acho que sim Ouvi uma ou duas vezes Essa música Diz-me se é assim já Agora tiramos as dúvidas Oi É assim É assim Este aí começa Agora começa Um, dois, três, quatro Começamos no quinto ou no um? No um, quator Ginha do pé da rua Ao som do Rui Sempre na sua Sempre cheio de espir Segue o seu caminho Com a merda na Algebeira O Chico Fininho O frico da cantaneira Chico Fininho Aú Chico Fininho Aú Chico Fininho Aú Chico Fininho Aú Chico Fininho Aos S pela rua acima Depois de mais um chute Nos retratos Curtindo uma tripe de heroína Sabado bem, bicudo E os joanetes Reino vem já mal na tina Ele é o maior da cantaneira Paz alivi Paz alivi Porra x turbo Segue em tina Gallego Scoop O que eu Quixo Aú Chico Fininho 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 Música Sempre a domar a cena Farejais do dia em cada esquina A vida só tem um problema O ácido com muitas trigninas Na cantareira baixa, na baixa cantareira Conhece os primados todos dos de Gera Chicovininho Uhul, Vininho Uhul, Chicovininho Uhul, Chicovininho Chicovininho Uhul, Chicovininho Uhul 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 Chicovininho Chico Vini Chico Vini Chico Vini Chic 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 Vini Vamos falar de blues.